Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e nesse clima de verão, né? Afinal, chegamos na estação mais quente do ano e mais uma vez o Vida Saudável faz questão de destacar todos os cuidados que você deve ter durante esse período do verão. Afinal de contas, moramos no Rio Grande do Norte, um dos estados do Brasil com um dos maiores índices de raios ultravioletas. Além dos cuidados que devemos ter durante esse período do verão, também vamos dar algumas dicas para que você aproveite esse período do ano com muita saúde e com muita qualidade de vida. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Chegou o verão, né pessoal? E junto com ele parece que temos aí uma nova onda de Covid. Por isso, além dos cuidados com a pele, os cuidados que devemos ter com a nossa alimentação, vale também retomar todos aqueles cuidados com relação ao coronavírus. Nossa entrevista agora é com o infectologista Igor Thiago. Junto com o verão, costumam vir aí as férias, a praia, ou seja, ambientes propícios a aglomerações, em que o risco de contaminação, especialmente pelo coronavírus, é claro, é maior. E já que a gente está nesse momento em que cada vez mais a gente vê a presença do coronavírus, é preciso se prevenir. Para isso, eu estou aqui com o Igor Thiago, ele que é infectologista e presidente da Sociedade Rio Grandense do Norte de Infectologia. E por que essa volta do Covid? É algo que ele sempre vai fazer? Ele vai sempre nesse ritmo? Ou a gente realmente se descuidou, doutor Igor? Pela evolução natural das espécies, todo agente infeccioso, ele tende a tentar perpetuar a sua espécie à medida que o tempo vai passando. Então, com o Sars-CoV-2 não é diferente. Ele foi descoberto lá em 2019 para 2020, provocou uma epidemia global com bastante número de casos de mortes. E aí, à medida que a gente vai melhorando a nossa imunidade, seja por infecção natural ou seja por vacina, o vírus vai tendo mutações que podem que vai escapando do nosso sistema imunológico. Então, daí vão surgindo variantes, subvariantes, que consequentemente a que está mais circulando é a subvariante BQ1 da Omicron, que é uma variante que já traz um quadro mais leve, ela é bastante transmissível, mas por sorte traz um quadro bastante leve, com poucos sintomas, sintomas muito relacionados a vias aéreas superiores, especialmente naquelas pessoas vacinadas ou pessoas que têm baixo risco com ausência de comorbidades. Então, a doença que muito se falava no início da epidemia, disse que ela ia se tornar endêmica. Sim, eu acho que a coronavírus já é endêmica. Ela está conosco, ela vai ficar por durante muito tempo, nessas variações cíclicas, muita gente pega, fica todo mundo imunizado, depois todo mundo se vacina, desaparece, depois ela volta, até que realmente esse vírus torne-se uma coisa banal e deixe de matar tantas pessoas. Então, a vacinação acaba sendo importante para que você dê um reforço no seu sistema imunológico, mesmo sendo uma variante diferente, que vai escapar do seu sistema imune, mas se você tem dois lutadores que vão lutar um contra o outro, eles têm chances iguais. Mas se você tem um lutador forte e vários lutadores fraquinhos, aqueles fracos e fraquinhos vão conseguir ganhar do forte pelo número de lutadores. É como ocorre com o nosso sistema imunológico contra o vírus que está se mutando. Então, a vacinação acaba sendo importante. Como é que a gente vai curtir esse verão, então, para a gente aproveitar com a família, mas de forma segura, tanto para evitar a contaminação quanto a transmissão? As pessoas de maior risco, que a gente fala os grupos de risco, idosos, cardiopatas, pneumopatas, imunodeprimidos, gestantes, devem sempre evitar ambientes aglomerados. Caso seja necessário ir para os ambientes, que utilize máscara, que tenha hábito de higienização das mãos e, com isso aí, vai diminuir bastante o risco de transmissão. Para os doentes, não saia de casa. O doente é para ficar em repouso, se tratando, nada de ir para essas aglomerações. E, ao mesmo tempo, caso precise sair para uma farmácia, para um supermercado, algo realmente necessário, utilize a máscara para que haja menor risco de transmissão do vírus para as pessoas por onde vai circular. Mudou alguma coisa com relação ao isolamento das pessoas infectadas ou a gente continua com aquela média de 7 a 10 dias? A recomendação do Ministério da Saúde continua a mesma. Todo caso sintomático respiratório, que confirma para a Covid, ele tem que ficar afastado de suas atividades por 7 dias, no mínimo, podendo ser estendido para 10 dias, caso ainda permaneçam os sintomas. Vamos mudar de assunto, porque o verão é aquela época em que é mais calor, mais abafada, as pessoas costumam se desidratar mais facilmente. E também tem aquelas comidinhas de praia, comidinhas que a gente costuma só abrir, só comer, só ter acesso ali durante o verão. Como é que tem que ser esses cuidados, especialmente com relação à alimentação nesse período? Os alimentos que são distribuídos in natura, como frutas, salgados, devem ser de preferência lavados, higienizados, serem preparados na hora, de preferência com calor, com cozimento ou com fritura, e devem ser servidos imediatamente e algo ser preparado. Aquele que geralmente passa de um dia para o outro, vai para o outro dia, a chance de ele estar estragado ou contaminado acaba aumentando. Então, seria bom que se evitasse comer esse tipo de alimentos. E o mais importante em relação à água, para que a gente vai precisar se desidratar pelo calor, pela transpiração que a gente tem, é que a água seja de boa procedência. Uma água que seja engarrafada, que seja lacrada, não pegar água de torneira ou de qualquer outro ambiente, porque pode ter risco de contaminação pela água também, não só pelos alimentos. Quais são as infecções mais comuns durante esse período do ano? A gente vê bastante infecções do trato gastrointestinal, por ser uma época quente, onde as pessoas vão para locais abertos, as infecções virais, a carga respiratória diminui, embora a Covid venha e bagunça tudo isso. Mas as doenças gastrointestinais, como doenças diarreicas, provocadas por rotavírus, por norovírus, infecções bacterianas, mesmo que contaminam a maionese do cachorro quente, podem realmente provocar alguns quadros indesejados, que são benignos, são autorresolutivos, mas que podem gerar algum problema para o doente. Animais peçonhentos. Como lidar, o que fazer naquele contato, diante de uma picada? E antes de chegar no pronto-socorro, o que é que é ideal fazer? Bem, após um acidente com um animal peçonhento, seja ele escorpião, aranha, cobra, o ideal é sempre lavar o local da lesão. Então, lavar com água corrente, um detergente neutro, um sabão neutro, de preferência líquido, para não ter que esfregar a barra do sabonete ou do sabão, e procurar atendimento médico, seja numa UPA, num hospital, um pronto-socorro ali por perto, onde esteja. Não colocar areia, açúcar, borra de café, grama, né? Tem muitas condições populares que colocam em cima da lesão. Isso pode facilitar ainda mais o risco de infecção secundária e, sobretudo, o risco de tétano. Então, tem que lavar, limpar a lesão para depois procurar atendimento médico e, se necessário, fazer uma analgesia com analgésica por via oral ou até mesmo gelo no local do acidente. É importante, de repente, se conseguir pegar o bicho, levar para que o médico saiba qual é a espécie, a forma que vai tratar? Sim, bastante importante, né? Tem que ter cuidado para pegar o animal, porque ele pode provocar um novo acidente. Mas é importante a gente ver qual é aquele animal, porque sempre a gente encaminha para os centros de zoonoses, onde eles vão fazer estudo do animal, avaliar a espécie, avaliar se está tendo realmente um aumento daqueles animais, para poder fazer um estudo ecológico e trabalhar na prevenção. E aqueles outros animais que não chegam a ser peçonhentos, mas causam ali danos, né? Como, por exemplo, a caravela existe. Qual é a melhor forma de tratar? E se aquela velha máxima, né, de urinar em cima, é algo recomendado? Bem, um acidente por caravela, né, por ser um animal marinho, ele ia ser tratado com água do mar. Tratar com água doce, água corrente, vai arder um pouco mais. Então, o ideal é pegar água do mar para lavar, porque ele meio que neutraliza um pouco ali o que provocou o acidente, né? E procurar de novo atendimento médico para fazer uma orientação com mais eficácia, né? Para evitar ficar colocando, como eu falei nos outros acidentes, café, açúcar ou até mesmo urinar, porque disso aí não tem nada de higiênico. O Vida é Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesse nosso segundo bloco, a entrevista é com a dermatologista Ludmilla Corral. Com a chegada do verão, todo mundo tem aquela vontade, né, de colocar a cara no sol, como o pessoal costuma dizer. Mas essa exposição, ela precisa ser ali com todos os cuidados. Afinal de contas, especialmente aqui na capital potiguar, os índices de raios ultravioletas, eles são ainda maiores. Então, os cuidados têm que ser triplicados. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Ludmilla Corral, ela que é dermatologista. E aí, Lud, para começar aqui, vamos falar sobre os efeitos que o sol acaba tendo na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas, enfim, no nosso corpo. Então, começando de cima para baixo, né? Já que o dermatologista é o especialista que cuida tanto de pele, cabelos e unhas, a gente pode falar do que o sol pode causar em todos os aspectos, né? Tem, assim, as questões agudas, assim, naquele momento e os efeitos tardios do sol, né? Então, inicialmente, no dia que você pega muito sol, por exemplo, a pele pode ficar vermelha, aumenta a temperatura, a pessoa pode chegar a queimar a pele, ter uma insolação, né? Ter dor até, em alguns casos, esses efeitos, assim, mais iniciais. Os efeitos tardios são as manchas na pele, desenvolver alguma outra doença, como melasma, um câncer de pele, o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele causado pelo sol, né? Então, tem várias coisas que realmente o sol é danoso, mas que a gente não tem conhecimento hoje. É algo que vai acontecer posteriormente, né? Então, esse dano cumulativo, essa exposição solar cumulativa, que é o pior, assim, que causa, principalmente, o câncer de pele. E como é que deve ser feita essa exposição para que a gente tenha menos danos no futuro? O Brasil, ele tem uma característica especial, tanto pelo tamanho do território, quanto pela localização, a população, a miscigenação, né? Então, tudo isso leva em conta. E, por isso, foi feito um consenso de fotoproteção recente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E, nele, ele fala, assim, que a gente precisa evitar os horários entre 10 e 16 horas. E, especificamente, no Rio Grande do Norte, em Natal, tem, nesse consenso, que foi feito um estudo, que eles têm índices altíssimos. Então, a gente tem um índice de raios ultravioletas, é um dos maiores do país. E a gente precisa colocar esse tempo até menos de 9 horas, né? Até 9 horas. O ideal, né? Caso ocorra a exposição, aí a gente tem que fazer sempre com proteção. Então, sempre de cima pra baixo, eu costumo falar. Aqui, vai colocar o chapéu, o óculos, as camisas de fotoproteção. Se for praticar algum esporte, alguma coisa, passar, reaplicar cada 2 horas. Se tiver algum banho de mar, de piscina, com imersão mais de 20 minutos, reaplicar. Então, uma exposição exagerada, né? Assim, vai, às vezes vai tirar, o próprio suor pode tirar o protetor solar. Outra dica é escolher as formulações que tem na embalagem, que é resistente à água. Então, que são formulações mesmo testadas, que são mais resistentes. É importante o cuidado com as crianças, né? Então, as crianças até 6 meses, por exemplo, não é pra ser exposta ao sol. A partir de 6 meses, sempre com proteção. Todas essas proteções que eu falei também, tem os protetores solares mais específicos pra criança. Com a composição diferente também. Então, os pacientes que tem também, por exemplo, melasma, rosácea, pele mais sensível. São todas populações mais delicadas também, que tem que ter uma orientação quanto ao protetor ideal. O bloqueador solar resistente à água, mesmo esse, é preciso reaplicá-lo quando a gente vai dar um mergulho? Mesmo esse. Principalmente se você ficar exposto mais de 2 horas. Por exemplo, surfistas, quem toma... E a gente sabe, assim, que criança, adolescente, jovem, gosta muito do mar. Então, às vezes, quando chega de manhã e só quer sair à noite, né? No mar, na piscina, em qualquer exposição mesmo ao sol. Então, é importante reaplicar. Tem um jeito certo de passar o protetor solar? Tem sim, tá? Então, o protetor solar, ele deve ser aplicado idealmente, né? 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol. Então, eu oriento. Geralmente, até mesmo, antes de vestir a roupa, o biquíni, a sunga e tal, vai lá, passa no corpo todo. E a gente sabe que uma quantidade correta é quando é mais ou menos isso. São a regra da colher de chá, né? São duas colheres de chá pra essa região de cabeça, pescoço, né? Completo. Uma colher de chá pra cada braço. Duas colheres de chá pra cada perna. E duas colheres de chá, levando em conta o tronco e o dorso. Então, essa seria a quantidade ideal, né? Sabendo que você aplica. A primeira aplicação é correta? Teoricamente, as outras você pode reaplicar naquelas áreas mais expostas, mais sensíveis. A gente sabe que todas as vezes, de cada duas horas, a pessoa não vai conseguir fazer essa reaplicação toda. Então, por isso que usar a camisa, o chapéu, as outras proteções físicas ajudam muito também. E outra coisa que a gente fala muito assim... Ah, tá no horário ruim, disposição ao sol, é quando a sombra, ela tá menor do que você, né? Então, ela tem que tá sempre maior. A sombra. É, pra você... a sombra maior do que a sua altura, pra você poder se expor ao sol. Bom, a gente ainda não falou sobre a saúde dos cabelos. A gente tende a se preocupar muito ali com a pele e o cabelo sempre ou vai preso ou mesmo tem gente que nem esses cuidados tem. Tem alguma diquinha assim de ouro, principalmente no pós-sol, até durante ali a exposição? Então, a gente tem que pensar duas coisas no cabelo. Primeiro, a haste, né? Que a gente precisa cuidar dessa haste. Porque quando pega muito sol, banho, exposição aos intemperismos que a gente fala, ocorre o dano da haste por perda da camada lipídica. Então, da gordurinha, do sebo, do cabelo. Então, o que é que é importante? A gente colocar cremes, né? Óleos, algum tipo de óleo protetor, né? Tem formulações capilares que têm proteção solar, que têm ativos que são protetores solares. Mas isso é visando o cuidado com a haste do cabelo, a cosmética em si. Por exemplo, o sol não vai pegar no cabelo e disso causar um câncer. Não. Mas, por exemplo, que não tem a cobertura do cabelo, né? Os pacientes mais calvos, com menos cabelo. Então, eles podem ter, pela exposição ao sol, pode ter o câncer no couro cabeludo. Então, é importantíssimo também, quando vai ao dermatologista, ser bem examinado, né? Dar cabeça aos pés pra olhar tudo mesmo. Porque, às vezes, é algo que o paciente não vê. Quem vê é sempre outra pessoa que vai examinar. Né? Então, nesses casos, a gente orienta até essas formulações. Tem protetores solares em spray. Então, o que dá certo pra quem tem uma menor cobertura do couro cabeludo. Chapéu, principalmente. É o principal, nesses casos. E aí, nas mulheres que têm a haste, né? O cabelo comprido, eu geralmente falo pra usar mesmo os cremes protetores. Existem as formulações que têm proteção solar, próprias, né? Pro cabelo. Faz um coque. É mito ou é verdade aquela coisa da loira, principalmente, quando vai mergulhar na piscina? Fica com cabelo verde. De onde vem isso, hein? Muitas pessoas acreditam que é por causa do cloro da piscina, né? Mas a principal causa é por causa do cobre, que ele é usado como algicida, né? Pra matar a proliferação das águas na piscina. E, às vezes, o cobre que tem na tubulação. Então, esse cobre, quando ele encontra um fio mais danificado, ele se deposita, né? Então, a dica que eu dou também é proteger o cabelo sempre, passar essa camada de creme, essa camada mais de um óleo protetor, né? Desses produtos com proteção solar pro cabelo. E aí, eu falo também assim, não fazer as tinturas, as pinturas uns 15 dias antes. Cuidar muito da hidratação do cabelo nessa época do ano, né? Que os fios já ficam mais ressecados. A gente tem a tendência a fazer o fio sofrer mais, né? Secador, vento, sol, mar, piscina. Então, fazer a hidratação é muito importante. Outra orientação que a gente dá é lavar bem o cabelo logo depois que você sai da piscina. E você pode usar vinagre com água. Que aí é uma questão que pode ajudar a melhorar. E hidratar e esperar um pouquinho, um tempo passar, que vai dar certo. Não tem jeito de ficar com a pele bronzeada, bonita, né? Usando bronzeador. Tem que ser só com o sol mesmo, esperar ele fazer o efeito? Existem hoje os produtos que são os bronzeadores artificiais, né? Que você não precisa se expor ao sol. Então, bronzeamento artificial nas câmaras são proibidos, né? No Brasil é proibido. E a gente sabe que tem alguns locais, acho que fazem, mas não pode. Por falar nisso também, o que tem muito hoje são os salões ou áreas de estética que fazem o bronzeamento da fita, né? Que é realmente uma exposição ao sol mesmo. E aí, nesses casos, eu falo muito, assim, pras pacientes que o dano não vai ser visto agora. O agora é por aquele excesso que pode ter uma queimadura, um excesso da pele, ele vai despelar, descalmar. Mas o pior dano, que é o fotoenvelhecimento, que é o câncer de pele, só vem depois de 20, 30 anos. Nessa época do ano também, esse calor, né? Essa abafada acaba dando aquela... Tá brotoeja, micose também. A depender, né? De onde a gente tá pisando, enfim, e também devido à má higienização, que acontece muito. Como é que a gente deve proceder quando essas doenças, esses probleminhas na pele, acho que a palavra é essa, eles acontecem? O pano branco, que é o mais comum na época de verão, ele é causado principalmente quando tem um suor na pele. Então, por causa do calor, da umidade, é um fungo que já tem na nossa pele, normalmente a maioria das pessoas tem. E aí, por causa da umidade, do descontrole, isso aí ele se prolifera mais, tá? Então, o nome que a gente conhece é pitirias e versicolo, pro médico. Por que versicolo? Ele pode ser de várias cores, não só branco. Pode ser marrom, vermelho, branco, né? Então, essas manchinhas que aparecem, geralmente elas descamam um pouco mais. Muitas vezes não tem sintomas, é só mais incomoda mesmo esteticamente. E elas devem ser avaliadas por dermatologista, porque existem os diagnósticos diferenciais. E aí a gente tratar mesmo com a medicação correta. Mas não passa, o importante é que não passa pra outra pessoa. E que quando pega mais um pouco de sol, ele melhora. Quando for tratado, né? A brotueja, eu tenho um exemplo em casa. Estou com uma bebezinha de dois meses e meio e ela tá cheia de brotueja. Então, ela acorda bem linda e maravilhosa, porque dormiu a noite toda no ar-condicionado. E aí, ao longo do dia, ela vai ficando cheia de brotuejinha no rosto, no pescoço, na área realmente que tem mais calor, né? Então, a gente sugere colocar as roupinhas mais leves, ambiente arejado, o ar-condicionado, o ventilador. Às vezes o ventilador não pode ficar em cima da criança, mas que consiga chegar a uma ventilação. A paixa d'água, que eu gosto muito. Então, é uma medicação barata e que vai hidratar ali e que vai ajudar muito também. Além dessa dica, o que mais aí o dermatologista precisa puxar a orelha aí do paciente? Então, muito importante é a proteção pra não causar insolação, né? Então, a insolação, ela causa sintomas mesmo. A pessoa pode ter náuseas, vômitos, febre, dor no corpo, né? Então, a gente precisa cuidar da proteção, fazer a hidratação oral, né? Com os líquidos, muita água, muito suco, os líquidos. E fazer a hidratação da pele pós-exposição, né? Principalmente, é importante. Nessa época, a pele também fica mais seca. Então, é importante hidratar bem a pele também. O Vida Saudável não terminou ainda, portanto, não sai daí que a gente volta já já. Que tal aproveitar esse período do verão pra também praticar uma atividade física, hein? Quem dá essa dica é a fisioterapeuta Heloísa Fernandes, que traz uma novidade aqui pra Natal. É o Beach Pilates. Nesse verão, o Pilates saiu das quatro paredes do estúdio e veio parar, sabe aonde? Aqui, ó, na praia. E promete ser a sensação desse verão. Afinal de contas, todo mundo quer mexer o corpo, ficar em forma. E não tem coisa melhor da gente fazer tudo isso no ambiente como aqui, né? Na praia. Quem tá trazendo essa novidade? Heloísa Fernandes, fisioterapeuta, instrutora de Pilates. Como é que é essa proposta? Basta trazer o tapetinho e começar a se exercitar, Helo? Só trazer o tapetinho, vir à praia, vir com muita vontade e conexão, né? Do corpo e mente. E querer se exercitar mesmo nesse lugar de contemplação, que é já essa praia linda da nossa cidade. Basicamente, o que é que vai diferenciar aquele Pilates tradicional? Eu sou praticante de Pilates, né? Adoro um Pilates. Dentro do estúdio, quando você traz pra praia, o que é que muda? A proposta de trazer o Pilates pra praia, primeiramente, é a gente se conectar, né? Com a natureza. Pilates traz muito isso, né? Embora a gente tenha perdido um pouco, levando muito pro estúdio, ficando muito entre quatro paredes, a gente perdeu um pouco a conexão com a natureza. Que o Pilates traz isso? Então, trazer de volta pra praia, trazer de volta pra gente se conectar, tem muito a ver com trazer de volta essa conexão, a essência do Pilates, né? E também mostrar e provar que a gente não precisa de nada, a gente não precisa de nenhum instrumento pra fazer Pilates. Pra praticar Pilates, só precisa do corpo e da conexão de corpo e mente. É a única coisa que a gente precisa. Também há essa questão, né? De a gente não utilizar as máquinas e também não existe nenhum tipo de acessório. Porque também fica meio ruim, né? Pra gente utilizar na praia, né? Bola, elástico. É, não necessariamente. Pra praticar Pilates, a gente precisa de algum aparelho ou de algum outro suporte. Essa é a proposta do Mat Beach, né? Que é mat, que é solo, na praia. Então, a única coisa que a gente realmente precisa é da interação, da conexão do corpo e da mente. E a prática fluir naturalmente. Como é que as pessoas têm aderido a essa nova forma de praticar? Tem sido uma experiência maravilhosa. A gente fez, fizemos duas aulas, né? Com os alunos, assim. E foi, a primeira já foi uma adesão incrível. As pessoas amaram. E quando eu lancei a segunda proposta, tive que limitar um pouco as vagas. Porque também foi um sucesso, assim. As pessoas relataram muito dessa conexão, de realizar, de se sentir viva, de se sentir mais alegre, né? Praticando na praia, praticando essa coisa do sol, recebendo tudo. Toda essa proposta, né? Então, tem sido um sucesso. Eu acho que, acima de tudo, essa também é uma forma de a gente conseguir democratizar o Pilates. Porque a gente sabe que não é uma modalidade muito barata. Ela costuma ser aí um pouquinho mais cara. E acredito que, na hora que você traz ele pra praia, você consegue fazer um preço mais em conta, né? Pra população. Sim. Também foi uma das minhas propostas, que foi ampliar o acesso e que as pessoas conhecessem. Que as pessoas tivessem a oportunidade de experimentar o que é o Pilates no corpo. Então, quando eu trouxe esse projeto pra praia, foi também com essa intenção de que quem nunca praticou, quem nunca fez, ou porque acha difícil, ou porque acha que não tem acesso, pudesse vir e praticar e experimentar o que é esse movimento diferente no corpo. Vamos falar dos benefícios que o Pilates consegue trazer pro nosso corpo. De uma forma geral, o que é que você consegue apontar, especialmente nesse tipo de Pilates, que é o que você leciona, né? O Pilates clássico, ele tem essas bases entre movimento do corpo pela mente. Então, o que eu enxergo, o que eu enxergo de diferencial de outras atividades é principalmente essa coisa da gente estar trabalhando com a mente, da gente estar puxando essa concentração, né? Que aí traz um viés muito grande de consciência corporal. E eu, como fisioterapeuta, acho que isso é uma base muito boa pra qualquer outra atividade. Então, eu consigo enxergar que o Pilates a gente trabalha força, a gente trabalha flexibilidade e trabalha principalmente o controle das estruturas, né? Fazer aqueles movimentos exercendo um controle, pensando no movimento, pensando no que o meu corpo pode fazer, né? Até onde ele pode ir. Então, pra mim, esse é o diferencial do Pilates clássico. Quanto tempo dura, em média, assim, uma aula, né? E quantas vezes por semana, né, a pessoa pode fazer pra manter a saúde em dia? Entre 40 e 50 minutos dura uma aula de Pilates. E aí, quantas vezes por semana vai depender muito do corpo, né? Tem gente que faz duas vezes por semana, outros fazem três. Existem pessoas que fazem todos os dias Pilates, não existe uma média, nenhuma limitação ideal. Mas se você não puder fazer todos os dias, se puder fazer um dia, o seu corpo já vai agradecer muito. Me diz uma coisa, Elô, promete ser a sensação do verão, o Beach Pilates? Eu espero que seja, eu espero que as pessoas aproveitem muito essa proposta diferente, né? De aproveitar o verão aí na praia, praticando Pilates. E estarei aqui pra receber todo mundo que vier com muito amor ao Pilates, né? Muito amor ao método e muita dedicação também. E como é que faz pra marcar uma aula, né? Pra participar desses encontros na praia? É, eu tô sempre postando essas informações do Método Pilates no meu Instagram. É, é, arroba Fizio Elô Fernandes. E todo mundo que quiser pode encontrar lá a data das aulas, as informações, ponto de encontro. E só falar lá comigo que eu tiro todas as dúvidas. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, viu? Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba Vida Saudável TVAL. Ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o arroba Vem cá Luísa. O local onde você pode sugerir temas novos, fazer sugestões e críticas também. Próxima semana tem mais Vida Saudável pra você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá. Tchau.